Na semana passada, você conheceu a história e a rotina do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. E a função do Esquadrão de Bombas. Vai haver um esplandão! Agora vamos conhecer o trabalho das outras duas companhias que compõem o BOP. A de Intervenção Tática. Simitado, preparado? Avançado! E a de Atiradores de Elite. Eles chegam em situações extremas, mas tudo começa com a negociação. Os meios menos pesados são tentados primeiro. Dentro das alternativas táticas, para ficar bem claro, existe a primeira delas, que é a negociação. Depois, para as armas menos que letais. Em seguida, o tiro de comprometimento, que é efetuado pelo atirador policial de precisão, que faz o tiro de comprometimento. E, por último, seria o assalto tático. E essa daí é uma atividade específica do Batalhão de Operações Especiais, a fim de fazer contingente qualquer tipo de crise. Simitado, preparado? Avançado! Vamos mostrar passo a passo como funciona. Primeiro, a linha de tiro. Quando o policial da frente precisa de apoio, quando acabou a munição, ou deu um apoio no armamento, o policial de trás vai cobrir o fogo. De modo que você tenha sempre tiro à frente, para evitar que o inimigo tenha capacidade de reação. Eles estão com a equipe de oito policiais. Como é que é definido o efetivo numa ação como essa, numa ação prática? Numa ação na patrulha rural, a gente geralmente usa a patrulha com seis policiais. Ou sete. E nessa situação, a equipe, o time tático, e aí a gente faz a progressão dessa maneira. O líder de equipe vai distribuir a quantidade que tiver. Mas, no mínimo, seis operadores para fazer essa progressão. Agora, chega a parte da simulação de intervenção tática, onde nós já estamos aqui na situação, no cativeiro, digamos assim. E o refém do caso vai ser eu mesmo. O repórter vai estar dentro da simulação. Eu vou ser o refém que eles vão tirar aqui da situação de sequestro. Bora lá. O time está montado e em campo. Nosso time tático, cada um sabe dentro da célula, que é a real função dele, para que o time aconteça de forma coesa e saiba fazer cada um executar a sua tarefa ali sem problemas. Lembrando que lá fora do teatro já tem o nosso atirador de precisão, que vai coordenar tudo e fazer toda a observação. O atirador de elite geralmente fica em um local que lhe dê boa visão do espaço. É uma função que exige extrema técnica e controle emocional. A atenção dele não pode ser comprometida. Ele vai neutralizar o bandido. O boneco representa o alvo. Mesmo numa distância relativamente boa, ele consegue acertar de maneira impecável. Observe pela câmera instalada atrás do boneco. A intervenção é iniciada. Eu estou de refém dentro do barraco. Operação concluída com sucesso. Refém, no caso, eu, salvo. Descobri sua missão.